Música Bom galera, tudo bem com você? Serviço para mais um vídeo Hoje mais uma do Barão da Pisadinha Participação Fernanda e Sorocaba Amor da despedida Me pediram esse vídeo já tem um tempinho já Então espero que vocês gostem Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal E ative o sininho Não esquece, para quem não me conhece Sou o Pedrão Sanfoneiro Olha só, bora aproveitar a redução Do valor do curso que está apenas R$37,00 pessoal Um curso completo que vai do iniciante Até o avançado Você aí está com a sanfona parada Está querendo estudar Vai lá que está muito legal Aproveita e vem aprender Todas as técnicas que o sanfoneiro tem que aprender Para tocar de tudo Conhecimento é muito importante Na hora de estar executando qualquer música Não é apenas tirar um solinho E sim estar sabendo o que está fazendo Aqui é muito legal Então vai lá que você vai gostar Bastante do conteúdo, fechou? Estou te esperando Então, bora para o vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Bom, então vamos lá então, Amor Despedida, Barões com Fernando de Sorocaba. Essa música ela tá em Si, Dó sustenido, Lá sustenido, Menor e Ré sustenido menor, tá? Ela tá se passando nessa harmonia aí, fechou? Então começando aqui o solo, o primeiro solo, a primeira variante, ela é só essa aqui, ó. Tá? Você vai fazer aqui, ó, no Ré sustenido e no Dó sustenido. Uma, duas, três, pegou no Fá sustenido, no Fá, aí você fez no Fá e no Ré sustenido, Um clichêzinho, tá vendo? E fechou no Dó sustenido. Tá vendo? Pegou aí? Ok? Agora, ó, fez Ré sustenido, o Fá e o Fá sustenido, Ine voltando Até o Dó sustenido E vai fechar no Si, tá? Fechando a primeira parte do solo, tá? Beleza? Esse é o solo inicial O que o Barões começa Tá bom? Ele já começa a cantar, beleza? Aí o solo do meio e o solo final já é a segunda variação, tá? Que é o seguinte Repete o solo Você vai subir até aqui, ó O Lá sustenido, tá? Tá vendo? Você vai repetir aquela parte novamente, que eu não vou repetir porque você já sabe, tá? Ó A diferença agora, você vai pegar aqui no Lá sustenido, ó Agora Vai pegar aqui, ó, no Fá sustenido Fá sustenido, Sol sustenido Tá vendo? Aí você vai pegar no Lá sustenido E vai fazer um clichêzinho entre o Lá sustenido e o Sol sustenido Então, ó Terminando a primeira variação Tá? Então ficou assim, ó Tá vendo? Então, ó Beleza? Aí repete 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 aqui de novo, Fá sustenido, Sol sustenido Aí você vai fazer O Dó sustenido O Dó sustenido O Lá sustenido Aí você vai fazer Ré sustenido Fá E o Fá sustenido Ré sustenido Fá Fá sustenido E vai voltar E vai voltar Dó sustenido Até o Si Tá? E volta o Solo De novo E aí você continua De novo a música Tá? Então essa variação que tem No Solo do Meio Beleza? E o finalzinho No final Quando acabou a música Você vai repetir O Solo de novo Quando você fizer Aqui, ó Pra acabar Você vai finalizar No Ré sustenido E arrasta Pra cima Acabando a música Ponto Fechou a música Beleza? Esse é o Solinho Da música Pra acompanhar Base cantada Si Dó sustenido Lá sustenido Menor Ré sustenido Menor Pegada De pisadinha Aí que você treina A pegada Ó Aí você pode fazer Umas frases de sexta Ó Vai entrar no Si De novo Aí é onde eu falo Que você conhecendo As inversões Você pode mudar De vez de fazer O Si aqui Você pode fazer O Si aqui também Ó Tá vendo? Você pode pegar O oitavano Ó Tá vendo? Aí você pega O Dó sustenido Aqui, ó Aí você pode pegar Aqui, ó Aqui você já muda A inversão, ó Já pega em terça Aqui, ó Já cai no Si De novo Aqui, ó E aí você pode Brincar Faz o Si aqui Faz o Si aqui Aí você pega aqui Então sim Você pode brincar Com essas variações Tá? Aí é onde eu falo Tendo conhecimento Você pode ir Além do que você já sabe E o baixo Pode acompanhar Si O Ré sustenido Menor Beleza? Você quer fazer o baixo Aí, tá? Então Si Dó sustenido Lá sustenido Menor O Ré sustenido Menor Belezinha? Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Tá bom? Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui!